Oi pessoal, eu sou o Matheus aqui do Plena Diversão e eu volto aí com vocês para mais um episódio jogando Parkitect um joguinho aí que a gente descobriu super legal de administração de parques dessa vez a gente vai fazer o quinto mapa do modo carreira a gente vai ver que o tema dele é voltado para o Velho Oeste então vai mudar um pouquinho aí do que a gente tem feito nos outros episódios da série mas antes do vídeo, como sempre, não deixa de se inscrever no nosso canal de deixar seu like, de compartilhar esse e outros conteúdos com seus amigos principalmente se esse é o primeiro vídeo de Parkitect que você vê nosso já corre lá, vê outros episódios também, já deixa aí salvado a gente tem outros quatro episódios dessa série que ainda tem muita coisa pela frente a gente vai seguir fazendo todos os mapas do modo carreira mas então fica aí a dica, a gente tem outros episódios já baixa o jogo, instala e vem curtir aí com a gente depois da vinheta Bom, de volta ao Parkitect como eu já tinha adiantado a gente vai ir para o quinto mapa Western Roundup que é uma velha cidade no Velho Oeste que já viu dias melhores apesar do calor, há muito espaço realmente esse mapa tem muito espaço para construir um parque de diversão então o nosso desafio é fazer um parque para cumprir com todos esses objetivos aí e na temática, seguindo a temática de Velho Oeste então tenha pelo menos 500 visitantes no seu parque atingir uma avaliação de felicidade ou seja, que é contemplada aí pelo nível de tematização de limpeza do espaço, de satisfação dos visitantes pelo menos 75% vender pelo menos 800 ingressos do parque ou seja, além de atingir 500 visitantes a gente tem que vender 800 entradas não importa se o visitante já foi embora mas o que importa é que ele comprou o ingresso e aí o opcional, que é para quem quer zerar mesmo o jogo no máximo é cumprir com todos esses objetivos até o dezembro do ano 2 ou seja, a gente tem dois anos de jogo para cumprir com esse objetivo vamos lá, então só abrir o mapa aqui ele já está feito a gente vai para o timelapse logo em seguida mas para vocês verem mesmo esse mapa a gente consegue dar um colocar preço para a entrada no parque além de cobrar nas atrações que é muito interessante e ajuda a atingir os objetivos a colocar novas atrações aqui o mapa ele inicia com pouquíssima coisa então o carrossel aqui meio tematizado tem já a estrutura de depósito que são para a área de alimentação e bebida do parque, de vendas aqui tem algumas lojinhas aqui tem uma loja de bebida, um hot dog centro de informações e um banheiro então ele já vem com o básico a gente não precisa fazer do zero igual a gente fez em outros mapos e aí esse mapa aqui realmente é bem grande olha, todo esse espaço delimitado aqui teoricamente pode ser usado para construir então é muita, muita coisa claro que para não fazer um vídeo de 5 horas de timelapse a gente fez um parque reduzido só mesmo para vocês terem um gostinho e até poderem continuar nosso mapa porque nosso mapa vai estar disponível para download na Steam então mas quem gosta mesmo quem vai jogar assim a fio tem aí muito espaço interessante também observar que o terreno ele é bem plano então tem um lago ali no centro que depois a gente aproveitou desse lago para fazer uma montanha russa que vocês vão ver mas de resto ele é bem plano não tem várias dificuldades para a construção é um terreno ainda de início de moto carreira a gente está no mapa 5 então não são objetivos muito complexos o terreno também não é muito complexo os visitantes são mais fáceis de agradar então vamos lá ver afinal o que a gente fez no nosso timelapse e depois mostrar um pouquinho de como ficou o parque no final já em operação bom aí no início do parque eu já aproveitei um pouco dessa estrutura que já vem desse mapa essas casinhas aí que já tem toda a parte de banheiro ponto para tirar dúvidas central de informações do parque ali também tem um ponto de bebida e um ponto de alimentação então aproveitei toda essa estrutura só acrescentei uma a mais virada ali para para essa para essa continuação ali da entrada que eu queria muito fazer uma vários edifícios de de velho oeste de área de velho oeste como por exemplo o wide oeste aqui do Hopi Hari então aí para fazer esse primeiro novo edifício colado ali nesses que já estavam prontos eu estendi coloquei mais um ponto de venda e aí eu comecei a criar a área de souvenirs claro que não o parque não tem essa personalização toda você não consegue vender colocar por exemplo para vender souvenirs mas a ideia é que esse edifício fosse destinado a isso então eu fiz bem assim esses prédios genéricos que imitam bastante uma área de velho oeste nos Estados Unidos então com essa parte da cobertura mais para frente pegando o caminho isso eu repeti bastante em outros edifícios com bancos e aí essa parte do letreiro um pouco mais elevada ali que também é bem característico de construções nesse tema do Fiz uma primeira área de distribuição. Eu gosto também de fazer bastante delas no meu parque, então eu até mudo ali o padrão do chão para justamente os visitantes saberem que aquela área é para descanso, aí eu coloco bancos, enfim, toda a estrutura. O carrossel, como vocês podem ver, da forma como ele chegou, ele continua ali. Não fiz nenhuma alteração, na verdade nenhuma mesma alteração no carrossel, então ele ficou realmente intacto daquele jeito no parque e eu encaixei ele totalmente aí no resto do que eu queria construir. Aí eu fiz uma construção um pouco maior que eu chamei de Salon, só que aí eu tentei fazer essa parte em diagonal para imitar realmente, né? Porque geralmente o Salon pega uma parte diagonal da rua, só que depois eu tive um problema porque eu queria colocar o letreiro justamente nessa parte diagonal e eu não consegui. A maioria dos itens do parque não foram feitos para serem posicionados de forma diagonal, então eles só foram feitos para a parede 100% ali, na horizontal ou na vertical. Então aí eu tive esse problema e por isso que vocês vão perceber que essa parede diagonal mais alta que eu fiz ficou em branco porque realmente não tem nenhum objeto que eu conseguisse colocar. E aí E aí E aí Minha ideia com essa roda gigante é que justamente a fila dela ficasse dentro de um desses edifícios que imitam aí uma cidadezinha de velho oeste, então eu fiz ali bastante semelhante a todos os outros edifícios, só mudando a cor mesmo, mas a parede é mesmo. A silhueta é muito parecida e isso vai se repetir aí em todos os outros edifícios que eu fizer nesse mapa, que é algo muito característico e eu não ia fugir disso. Coloquei essa parte virada para a vista de quem está na roda gigante com o vidro porque a partir do momento que eu cubro ali eu ia acabar com metade da experiência para que se fossem totalmente fechados, Os visitantes só iam ter contato com a vista a partir da metade da roda, não faz sentido nenhum, então aí eu coloquei esse vidro ali para ficar realmente, para dar para aproveitar 100%. E aí 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 Eu gosto bastante mesmo de usar essas luzinhas que eu espalhei ali bastante, porque além de elas ajudarem obviamente com a iluminação, elas dão um charme, ficam muito legal. E fazem toda a diferença, independente do tema que você esteja trabalhando, eu acho que ela se encaixa em muita coisa. Essa parte já é bem 100% cenográfico mesmo, então fiz o banco, a prisão, mais uma loja, só para complementar mesmo e consegui fazer uma rua inteira simulando literalmente uma cidade do Velho Oeste. Então não tinha loja, não tinha nada, era só a parte cenográfica mesmo. Então não tinha loja, não tinha nada, era só a parte cenográfica mesmo. Coloquei muitas janelas, porque também é outra coisa característica dos edifícios, dessa temática, e de repetir bastante janelas e enfim... ... 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 vai já funcionando ali com três atrações apenas, mas aí, enquanto isso, eu comecei a construir a primeira montanha russa do parque, uma atração mais familiar, barra infantil, é básico aí que eu sempre costumo colocar em todos os parques e que vocês viram nos outros episódios também tem aqui esse modelo de Junior Coaster. A montanha russa eu chamei de Bandit, então... Acho que foi a única que eu não puxei tanto para os tons de amarelo, mas teve um pouquinho aí de vermelho, mas de resto também tem o marrom, tem o amarelo, um pouquinho, né, de amarelo não tanto, mas no carro da montanha russa, mas de resto essa foi a única montanha russa que eu mudei um pouquinho. Aí eu tentei aproveitar, já que eu ia fazer uma estação ali e tinha essa parte reta que eu fiz propositalmente, próximo da estação, para conseguir colocar no topo da estação, dar esse charme, né, de acrescentar na experiência, de ter, da montanha russa em si, interagir com elementos do cenário, que no caso é a parte de cima aí da montanha russa, aí eu já fiz meio que proposital e ficou muito legal. E aí eu só coloquei mais elementos temáticos da área ali da montanha russa, nada muito elaborado, uma coisa bem simples ali, só para realmente valorizar um pouco a opinião do visitante com relação à atração e atrair mais pessoas. Vocês podem ver que a fila ficou bem mais cheia, depois que eu fiz isso. Então, se você joga não só o Park Tech, mas qualquer outro jogo de parque, acrescentar elementos temáticos, principalmente na fila da montanha russa, estação, ajuda bastante, tanto a fazer com que os visitantes paguem mais pela atração, se no caso ela tiver o ingresso próprio e não ser só a entrada do parque, e também ajuda com a avaliação geral dos visitantes, a felicidade e uma série de outras coisas. E aí E aí E aí Aí eu peguei o primeiro empréstimo, um pouco mais barato, só pra conseguir colocar essa atração maior, que era mais caro, mas que eu ia conseguir mais dinheiro também. Que é simula um booster, né? Com um pouco mais de capacidade e vocês vão ver também depois que foi sem dúvida alguma atração principal e que chamou mais gente. Como ele tinha esse espaço que ele ocupava bastante por causa do seu funcionamento, então essa parte mais pra frente e pra trás, que tá ali, né? Ao redor dele, eu não podia construir muito alto ali perto, porque o brinquedo passa por ali. Então eu fiz só a cobertura da fila mesmo, até a própria cobertura passar bem perto, mas foi a fila... o acabamento da atração mais simples que eu fiz justamente por causa disso, porque o destaque em si é a atração em si. Então a imponência dela não tava na temática, tava única e exclusivamente na atração, que é muito alta, rápida e é a mais radical que tem no parque. Aí já passando direto pra montanha-russa principal, tanto com o empréstimo, quanto também com o dinheiro que eu comecei a ganhar com o parque em funcionamento, mais atrações, a felicidade dos visitantes que estavam pagando mais. Aí eu consegui o dinheiro pra começar a construir a montanha-russa principal do parque, já bem mais voltada pro público adulto, jovem, com uma pegada muito mais radical. E aí, como ia ser a principal, eu queria que chamasse a atenção de todos os pontos do parque, eu resolvi que ela ia contornar ali todas as dependências, ia ser realmente uma atração que passa aí por todas as partes do parque, visível em funcionamento por todo mundo, pra justamente ter esse destaque, ia ser a atração mais cara também, então fazia todo sentido dar essa importância, essa atração que também foi a mais cara, com mais investimento, então ela tinha que ter um retorno ali tão bom quanto. E aí E aí E aí E aí E aí Ela eu chamei de Roll Explosive, aproveitei essa parte ali da entrada que passa bem próximo ali da Primeiro Hélix, pra fazer como cenário de foto mesmo, tem um lago ali que eu aproveitei do mapa também, e aí esse espaço que eu já tava determinando ali, ao lado da entrada onde eu ia construir a estação, eu procurei usar depois como um ponto aí, outra construção cenográfica, que eu tava imitando aí, o que seria a loja de fotos, de souvenirs da atração mesmo, mas antes, por causa do dinheiro, ali acabando, eu fui colocar mais uma atração num pouco do espaço que tinha sobrado, do outro lado, então pra garantir que teria dinheiro pra essa atração, eu fui lá primeiro e depois eu voltei pra finalizar a estação e esse prédio cenográfico, em souvenirs da Montanha-Russa de Madeira. Aí, né, a todo momento complementando, em postos de luz, isso é uma coisa que você sempre vai perceber em algum canto faltando, porque conforme você vai construindo seu parque, você vai se atentando às coisas maiores, né, construção, e você acaba esquecendo de colocar bancos, postos de iluminação, lixeira, teve uma parte, inclusive, nesse mapa mesmo, que depois de eu ter feito muita coisa do mapa, eu percebi que eu não tinha colocado nenhuma lixeira, e aí que tem, lá no comecinho, vocês devem ter percebido, tinha muito lixo, muito vômito, então nunca vai ser suficiente, sempre tá faltando e sempre tem que tá lembrando de colocar essa parte de infraestrutura básica, porque senão os visitantes vão cobrar e é literalmente o básico que você pode fazer pra manter uma boa administração do parque. Aí eu já voltei, né, pra terminar o mapa, terminar as coisas que eu queria construir nesse mapa, e o que o dinheiro tinha dado, né, até porque eu já tava ali com o segundo empréstimo, mas no final eu paguei um e fiquei só com um, porque tava dando muito resultado, mas aí eu já voltei pra terminar de construir tanto a estação da Roll Explosive, quanto o prédio cenográfico junto ali, que eu fiz coladinho, de loja de souvenir pra venda de fotos na atração e outras coisinhas. E aí E olha aí eu errando o nome que eu mesmo coloquei na montanha russa, não sei da onde eu tirei Roller Explosive, mas é Roller Explosion, também da onde eu tirei esse nome não sei, só surgiu ali, eu juntei Roller Coaster com Explosive e Explosion, e é isso, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência é o que tem pra hoje. E olha aí E aí nesses minutos finais de montagem de construção e de timelapse, eu usei aí pra realmente focar aí nessa última parte da construção, coloquei dois pontos ali de vendas, que claro não vendem fotos, porque o Arquitect não é a esse nível de personalização, pelo menos do meu conhecimento, Mas coloquei pra simular mesmo vendas de itens, e bem ali na saída da montanha russa, pra se tornar ali mesmo uma área voltada pra essa atração principal que tinha todo esse destaque. Bom, então esse é o resultado final do nosso parque nesse mapa 5 Western Roundup, temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete atrações, então é mais ou menos a média que a gente tem acostumado a fazer nas nossas gameplays, Como eu adiantei lá no comecinho, sobrou muito espaço, esse mapa de todos que a gente jogou é o que tem mais espaço sem dúvida alguma, mas novamente pra gente não ficar se estendendo no vídeo, A gente se reduz aí um pouco na extensão, mas até o dinheiro que tá rendendo muito, então é o parque aí de mais sucesso que a gente já fez até então, A gente poderia sim ter colocado mais atrações e ir expandindo, mas aí o vídeo ia ficar realmente muito extenso, Então é mais pra dar um gostinho de como a gente fez, a gente seguiu, inspirar vocês, quem joga, quem tem o jogo e quer ideias, algumas ideias. Claro que a gente também não é nenhum rei do parque tech, a gente se esforça aí ao máximo, também vejo outros canais pra me inspirar, Mas ficou assim, achei que ficou bem legal, a gente tem aqui os clássicos edifícios que imitam aí uma cidade do Velho Oeste, Então, tem o banco, tem a prisão, tem uma loja bem genérica, loja de souvenir, o saloon ali já emendando numa atração, usando de fila, A gente tem a montanha-russa de madeira, que é de fato a atração âncora principal, que contorna aí todo o parque, pode ser visto de todo o parque, Tem a Bandit, que é uma montanha-russa mais familiar aqui, complementar, pras pessoas que não aguentam tanta adrenalina, De atração mecânica mesmo, tem esse pêndulo, que eu chamei de laço, que é o principal, assim, a atração mecânica principal do parque, Inclusive, custa ali quase o mesmo preço da montanha-russa maior, que é a Roller Explosion, Só pra não me enrolar, porque eu tinha me enrolado lá no começo, mas é a Roller Explosion, e Roll Explosion, agora foi, E também está se destacando aí, muitas filas, esse é o parque também que tem mais filas aí, que a gente já fez, Então, tem fila a todo momento, mas a felicidade dos existentes também está alta, está em, acho que 88%, Deixa eu dar uma olhada aqui, limpeza, os índices estão bem altos, então, dá pra falar aí que a gente cumpriu com boa parte dos objetivos de forma bem boa, Claro que não deu pra atingir o último, que é vender as entradas, né, todas as entradas, as 800 entradas de objetivo, Mas a gente chegou bem próximo, né, temos aí 620, a parte dos visitantes, a gente até chegou a atingir 500, mas caiu um pouquinho, Mas, assim, mais uma ou duas atrações que a gente colocasse, ia, já ia atingir todos esses objetivos, e em setembro do ano 2, bem próximo ali do, do indicado, Pra, pra cumprir com o opcional, então, novamente, mais um mapa aí, sem muitas dificuldades, Deu pra distribuir aí bastante as atrações pra atender todos os públicos ao máximo, então, a gente tem atrações mais infantis, familiares e as mais radicais, É claro que o meu foco nesse mapa foi as atrações mais radicais, que, nesse caso aqui, por terem mais adultos, chegar mais visitantes com esse perfil, Me rendeu mais dinheiro, me ajudou mais, como vocês podem ver, a gente tá aí com 2 mil dólares de caixa, e mais de 1.200 dólares de lucro líquido no último mês, Então, é muito bom esses índices, pra aí continuar o parque, desenvolvendo, se a gente fosse continuar, daria pra continuar de forma super saudável, Acrescentando atrações, melhorando a estrutura dele, e aí, e usando todo esse espaço aqui, então, mas aí é um desafio que eu, Proponho pra vocês, que assistem e que jogam, Park Tech, quem tem Park Tech, vai poder baixar esse nosso mapa, do jeito que ele tá agora, E o desafio, como sempre, é de continuar o mapa aí, expandindo, colocando mais atrações, principalmente esse, que tem muito espaço disponível aí pra usar, Então, fica aí o nosso convite, espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay jogando Park Tech, explorando aí o modo carreira a princípio, A gente tem a ideia ainda de construir o nosso próprio parque, o sandbox, mas ainda não é o momento, então, vai tá o link aí na descrição, pra download na Steam, desse nosso mapa, No Western Roundup, pra quem quiser continuar, ou só que quiser dar uma olhada mesmo, e, claro, pra quem tem Park Tech, Eu espero que vocês tenham curtido, não esquece de se inscrever no nosso canal, novamente, como sempre, De compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, deixar seus comentários, seu feedback é muito importante pra gente, Pra gente continuar produzindo nosso conteúdo aí, de acordo com o que vocês mais gostam, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!